Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Luiz Trabalha Online. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês aqui sobre o que é o CVV, certo? Esse é o número que está no cartão de crédito, de todos os cartões de crédito. Então eu quero mostrar para vocês aqui, se você tem essa dúvida, então assista esse vídeo até o final. Mas antes disso, pessoal, já peço a vocês que inscreva-se no canal, que curta esse vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, ok? Pessoal, não esqueçam disso não. Então, o que é o CVV? Traduzindo, pessoal, essa sigla, significa valor de verificação no cartão. Mas é mais conhecido mesmo como código de segurança do cartão de crédito. Todos os cartões de crédito têm esse código. No cartão com a bandeira Visa, geralmente é chamado de CVV. Já no cartão com a bandeira Master, já é chamado de CVC. E por aí vai, certo, pessoal? E para que serve esse código? Bem, pessoal, esse código serve para que você possa fazer uma compra online, certo? Esse código, ele geralmente substitui a senha usada em estabelecimento físico, aquela senha que se pede quando você vai fazer uma compra em estabelecimentos físicos, certo? Então, ao invés de usar essa senha, você vai usar o CVV, o código de segurança do cartão, nas compras online. Sempre que você vai fazer uma compra online, é necessário que você coloque esse código para confirmar que você realmente está com o cartão ali perto de você, que você está com o cartão ali nas mãos na hora de você fazer a compra. E onde fica localizado, pessoal, o CVV? Como mostra aqui na imagem, pessoal, você está vendo aqui, olha, marcado aqui, certo? Aqui na imagem, ele geralmente fica na parte de trás do cartão de crédito, certo? Ele geralmente também é composto por 3 a 4 dígitos. Isso varia de cartão para cartão. Tem cartões que têm 3 dígitos, tem cartões que têm 4 dígitos. Código de segurança, realmente ele é seguro? Sim, pessoal, é um código seguro, certo? Você só vai conseguir utilizar o CVV em uma compra online se junto com ele você tiver o CPF, certo? Se você tiver o CPF, aí você consegue utilizar esse código nas compras online, porque esse código é pedido, como eu já falei aqui, é pedido durante a compra online para que você realmente comprove que realmente você está com o cartão ali na hora da compra. Então, para isso, você tem que estar com o CPF também para que você possa efetuar as suas compras online, pessoal, certo? Então, recapitulando para vocês, o CVV é um código de segurança que fica na parte de trás do cartão de crédito. Como mostra aqui na imagem, ele geralmente é composto por 3 a 4 dígitos. ele é usado para fazer compras online, certo? Sempre que você vai fazer uma compra online, ele pede esse número, esse número para que você confirme a compra, certo? Para que o site saiba que realmente você está com o cartão ali na hora de executar a compra. Ok, pessoal? E é um código feito para dar mais segurança nas compras online, para que diminua as fraudes. Ok, pessoal? Até deixo uma dica para vocês aqui. Um dia desses, eu vi uma reportagem de uma pessoa que foi fazer uma compra numa loja, certo? E nessa loja, a vendedora pediu o cartão de crédito, certo? Pediu o cartão de crédito, só que ela levou o cartão de crédito lá para o escritório dela e passou uns 20 minutos ou mais lá com esse cartão de crédito, certo? E o que acabou acontecendo foi que essa pessoa acabou fazendo várias compras online, em sites online, utilizando o cartão dessa pessoa. Então, é necessário, é preciso que você tenha muito cuidado, certo? Com o seu cartão aí, é bom que ele esteja sempre com você. E sempre que você passar esse cartão para alguém, certo? Você tem que ter muito cuidado para que essa pessoa não possa utilizar esse cartão, como aconteceu nesse caso que eu falei aqui para vocês, que a pessoa fez várias compras com o cartão de crédito, certo? Dessa pessoa, dessa cliente, uma vendedora de uma loja. Então, tenha cuidado, pessoal, para que as pessoas não possam utilizar seu cartão e você aí sair no prejuízo. Ok, pessoal? Então, espero de verdade que esse vídeo possa ter ajudado, possa ter tirado a sua dúvida sobre o que é CVV, certo? Então, espero que você não tenha mais essa dúvida. Eu peço a vocês que inscreva-se no canal, pessoal, certo? Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas vejam, para que mais pessoas possam ser ajudadas também. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu, até a próxima.